Falemos agora de futebol feminino. O Seven Star em feminino já está licenciado pela Confederação Africana de Futebol, tornando-se no primeiro clube cabo-verdiano a receber o licenciamento. Um licenciamento que vai permitir à equipa feminina do Seven jogar no Mindelo contra as equipas que foram convidadas para estar na Liga dos Campeões de Futebol Feminino, que vai acontecer entre 24 a 30 deste mês, a fase final da Zona A da Liga dos Campeões Femininos da União de Futebol da África Ocidental, em campos estarão equipas do 7 Estrelas de Cabo Verde, que é campeã em título, a Aze Mande do Mali, o Determined Girls da Libéria e o A.S. Dakar Sacré-Cord do Senegal. Esta é a primeira vez que Cabo Verde recebe uma prova de futebol feminino da UFOA, que leva a Mindelo cerca de 150 pessoas, entre jogadoras, oficiais e staff da organização. De acordo com o site desportivo Sports Media, na última Assembleia Geral da Federação Cabo Verdeana de Futebol, foi aprovada por unanimidade que clubes que queiram participar em competições nacionais terão de solicitar uma licença anual. O 7 em futebol feminino já o fez, é o primeiro clube cabo-verdeano a ter esta licença da Confederação Africana de Futebol.